As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Eu tenho meus desejos e planos 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 Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu look Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Eu quero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia Vai passar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você Não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto O céu aberto Daria pra escrever Um livro se eu fosse contar Tudo que passei Antes de te encontrar Pego sua mão E peço pra me escutar Seu olhar me diz Que você quer me acompanhar Eu voltei Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você Não há mais nada Não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto O céu aberto O céu aberto Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em seus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar Minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Era uma vez Era uma vez Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Só tem a ver Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer É um prazer Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Simples Mas que fiz de coração Fiz de coração Que você não tiver Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo mapas, desejo Segredo e contato Quero o brilho importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Ninguém diz Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Longe de você Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditarei que tudo volta Nem me perguntar Nem me perguntar Nem me perguntar Nem por quê Quero não desmanchar Agora eu quero ir Quero não desmanchar Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você 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 É você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver malta Não tem medo Não tem medo não Eu sei vai dar errado Não tem medo não Não tem medo não Não tem medo não Eu tô com uma saudade Apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo Eu tô com uma saudade Eu tô com uma saudade Eu tô com uma saudade Quero te ver Quero te ver no altar Com os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma vontade De te dar nada, de te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada, de dormir bem cansada E de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo Que eu te amo demais Dá pra ser prazer, dá pra ser mais alto Blah, 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 blah Blah, blah, blah Amém. Amém. Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei Não sei o que dizer, não foi por querer, somente esqueci Perdoa, que é mágoa, amargo peito, amor, me perdoa Eu faço o que quiser, amor, me perdoa, que é mágoa, amargo peito, amor, me perdoa Me diga logo o que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engane, ainda te amo Quero te ver feliz Esqueci, mas eu prometo não esqueço mais Não sei o que passou, não sei porquê Eu não podia me esquecer, não Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei Não sei o que dizer, não foi por querer, somente esqueci Perdoa, que é mágoa, amargo peito, amor, me perdoa Perdoa, eu faço o que quiser, amor, me perdoa Que é mágoa, amargo peito, amor, me perdoa Perdoa, que é mágoa, amargo peito, amor, me perdoa Eu faço o que quiser, amor, me perdoa Me perdoa Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Eu quero quebrar Eu quero quebrar Eu vou enganar o diabo Eu quero quebrar Sua família Eu vou escrever No seu muro E violentar O seu gosto Eu quero Roubar No seu jogo Eu já Arranhei os seus discos Que é pra ver Se você volta Que é pra ver Se você vem Que é pra ver Se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Eu quero Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir Sua aula Queria falar Sua língua Eu vou publicar Seus segredos Eu vou mergulhar Sua guia Eu vou derramar Nos seus planos O resto da minha Alegria Que é pra ver Que é pra ver Se você volta Que é pra ver Se você vem Que é pra ver Se você olha Pra mim Que é pra ver Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Pra mim Mapeia dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até cairo escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica Fica Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Mapeia dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei no céu da tua boca Me encontrei no céu da tua boca Me perdi no céu da tua boca Vem cá Vem cá Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até cairo escreveu Parece que nos conheceu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Esse tempo está de trás Eu não tenho mais o que fazer Não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refundido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei Ficar Ficar Só com ela Eu quis ficar E agora Ela me deixou E eu Da voz que dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Ficar Eu não sei o que vou fazer Não E eu nunca gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Se a liberta Pra que ela entre e traga a sua luz Pra você guardei o amor O amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar, sorrir, vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender o que ele diz No giz do gesto, jeito Pronto do piscar dos tiros Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor Que aprendi vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz seu cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vão nascer de um novo lápis Edifício, terra, velha e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feito sinos trilho A infância terço o berço Do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Guardei sem ter porquê Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Vai queimar Vai queimar Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy A noiva do cowboy Era você Além das outras três Eu enfrentava Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque E ensaiava o rock Para as matinés Agora eu era o rei Era o bedel E era também o juiz E pela minha lei E pela minha lei A gente era obrigado A ser feliz Pois você Foi a princesa Que eu fiz coroar E era tão linda De se admirar Que andava nua Pelo meu país Não 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 fuja não Finge que agora Eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim Me dê a mão A gente agora Já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente Nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite Que não tem mais fim Pois você Sumiu no mundo Sem me avisar E agora Eu era um louco A perguntar O que é que a vida Vai fazer de mim? É estranha essa canção Eu sei quantas vezes desejei Nunca mais pensar em você Mas não é fácil não Sangra o coração Separação Que dói E eu fico assim Meio sem jeito Torcendo Para um novo alguém Aparecer Mas não sei se é perfeito Um mundo sem você Que iria te esquecer E o medo de te ver É o desejo de querer E o medo de chorar É a vontade de dizer E o medo de te ver É o desejo de saber E o medo de te encontrar É perceber Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje Nunca mais Outro Que eu ainda te amo Mas, por que ninguém espera Hoje, nunca mais Eu fico assim, meio sem jeito Torcendo para um novo alguém aparecer Mas, não sei se é perfeito Um mundo sem você Queria te esquecer E o medo de te ver É o desejo de querer E o medo de chorar É a vontade de dizer E o medo de te ver É o desejo de saber E o medo de te encontrar É perceber Que eu ainda te amo Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje, nunca mais Mas, eu que era Já era E que não somos mais O que me espera Hoje, nunca mais Oh, oh, oh Oh, 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 oh Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Que não falei no seu ouvir Das frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece Quem você quer saber, eu necessito Deu de volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai Boca é minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Que não falei no seu ouvir Das frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece Impossível Quer saber, eu necessito Deu de volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E ai, 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 ai O que é que a gente vai fazer Diz ai, 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 ai Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Oh, sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh, sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me ilumina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau Tchau